Olá, boa noite. Já está preso o DJ Ives flagrado agredindo a esposa. A prisão preventiva foi pedida pela polícia civil e cumprida agora há pouco. Mais cedo, uma funcionária do artista prestou depoimento espontaneamente e negou as agressões. E mais vítimas de violência estão procurando a polícia para pedir proteção. Em média, 15 mulheres por dia solicitaram medida protetiva em Fortaleza. E ainda, prefeito sanciona lei que proíbe fogos e explosivos barulhentos na capital. Vem aí o Open Banking, que promete melhorar a competitividade entre os bancos. Com nome, endereço, saldo e extrato do cliente, o banco concorrente pode oferecer serviços mais vantajosos, como crédito pessoal a juros mais baixos. Essas e outras notícias a partir de agora no C2. E a gente abre essa edição falando da prisão do DJ Ives, que foi flagrado agredindo a esposa e o caso, como você acompanhou, repercutiu aí no Brasil todo. A Fernanda Aires está acompanhando tudo direto da Delegacia Metropolitana do Eusébio. Fernanda, quais são as informações? Boa noite pra você. Oi, Tereza. Uma boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, o DJ Ives chegou aqui na Delegacia Metropolitana do Eusébio por volta das 6 horas da noite, junto com a polícia. A movimentação nessa hora foi bem intensa aqui no local, equipes de reportagem, também a população. Em seguida, ele permaneceu por uma hora na Delegacia, sendo ouvido pelo delegado responsável pelo caso, Tarso Facó. E ele saiu agora há pouco, às 7 horas da noite, foi até o IML. Em seguida, vai ser encaminhado para o departamento de capturas e depois para o centro de triagem. A gente lembra que a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva ontem e a Justiça decretou essa prisão na tarde de hoje. Verson de Souza Araújo, de 30 anos, o DJ Ives, foi preso em um condomínio de luxo em Aquirais, que fica na região metropolitana de Fortaleza, por volta das 5 horas da tarde. A movimentação, como eu falei, enfrente a que a delegacia foi intensa nesse momento. Vocês podem observar que já está mais tranquilo. O DJ Ives saiu agora há pouco, às 7 horas. Ele é investigado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar. A advogada da Pamela Holanda, a vítima, informou que ela não vai comentar, por enquanto, sobre a prisão. Esse foi um caso de grande repercussão nacional, a gente lembra. Isso aconteceu após esses vídeos gravados por câmeras de segurança da casa, mostrarem o DJ Ives agredindo a ex-companheira. Essas agressões aconteceram, inclusive, na frente da filha de 9 meses e também de outras pessoas, inclusive de um funcionário e amigo do músico, que impactou ainda mais a população. Volto com você, Tereza. Obrigada, Fernanda. E ainda hoje a gente volta com mais informações sobre esse caso, direto da delegacia do Eusébio. Agora a gente muda de assunto porque em agosto deve começar a valer uma novidade que promete melhorar a competitividade entre os bancos e, assim, trazer benefícios para os clientes. É o Open Banking. As mudanças iam começar amanhã, mas foram adiadas pelo Banco Central para o dia 13 de agosto. Entenda agora como funciona e quais as vantagens dessa nova ferramenta. Em busca da melhor opção de investimento e, claro, de olho na economia, Claver sempre faz pesquisas entre os bancos na hora de fechar qualquer tipo de serviço financeiro. Eu sempre gosto de ter opções a mais, né? Enfim, se a gente quiser cotar algo novo, acho interessante a gente ter várias opções na mesa para a gente ver o que é mais vantajoso para a gente. E é pensando nisso que ele já decidiu que vai aderir ao Open Banking. Para melhorar a competitividade dos serviços bancários, instituições autorizadas pelo Banco Central poderão dividir e disputar clientes.